Música Participa hoje do nosso quadro Tema Livre, o nosso entrevistado do dia. Candidato eleito com 417 votos, Otacir Pereira Figueiredo, mais conhecido como gringo. Eleito vereador, vai ser diplomado ainda no mês de dezembro e deve tomar posse no dia 1º de janeiro, representando a comunidade indígena no Parlamento Municipal. Em primeiro lugar, um prazer receber você aqui na redação do Jornal Eletrônico e Regionil. Os parabéns pela vitória, são 417 votos. Grande maioria dessa votação vem da comunidade indígena. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os amigos de Cidrolândia, meus companheiros indígenas de Cidrolândia. Para mim é um prazer muito grande estar fazendo essa matéria hoje. Otacir, 417 amigos, pessoas que acreditam no seu trabalho e foram até as urnas depositar em você a confiança de representá-los na Câmara Municipal de Vereadores. O que significa, o que simboliza isso, principalmente para a comunidade indígena terana de Cidrolândia ter elegido alguém que de alguma forma representa a comunidade no Parlamento Municipal? Simboliza um momento de grande vitória para nós, porque há 40 anos estamos tentando quebrar esse tabu de emplacar um Patrício aqui em Cidrolândia e hoje ele se torna realidade através de um grande empenho, grande trabalho que nós conseguimos fazer, não só nas aldeias também, mas na cidade, através dos amigos que acreditam no nosso potencial. Agora, sua campanha foi bastante tímida, né? Foi realmente uma campanha feita com muito suor e com a colaboração dos amigos, dos parceiros. Esperava, eventualmente, obter sair das urnas com esse mérito, ou seja, eleito? A gente esperava, sim, sair com resultado positivo porque nós tivemos muito empenho nessa campanha, nessa caminhada e quando a gente faz ela com dedicação, com força de vontade e coragem, a gente consegue. Então, o resultado veio porque nós se empenhamos nessa caminhada, nessa campanha e o resultado já apareceu. Otacir, a sua família é uma das famílias, abro aspas, tradicionais aqui do município, né? A família Figueiredo. O Capitão Santo, inclusive o seu tio, foi um dos fundadores da aldeia terena urbana Tereré. Você poderia nos relatar quais são as principais dificuldades, dos principais problemas e quais serão aí as ações que nortearão as suas ações no Parlamento Municipal? A princípio, nós queremos também dar um agradecimento especial para os nossos fundadores na aldeia. São pessoas que são nossos espelhos, né? Que estão sempre nos aconselhando, dando respaldo para o nosso trabalho. E quero dizer para eles também que tem muita gente que vive da agricultura, inclusive o Capitão Santo, meus tios, meus parentes lá embaixo, que nós temos que dar uma estrutura boa para eles trabalharem também. Então, a princípio, o trabalho nós vamos focar na questão da agricultura, na saúde e na educação. De um total de 417 votos, 218 destes vieram da comunidade indígena de Cidrolândia. Ou seja, pela primeira vez, a comunidade de fato focou num candidato para que este candidato viesse representá-los na Câmara Municipal. Isso certamente aumenta a sua responsabilidade, acima de tudo, as ações voltadas às dificuldades da comunidade, não? Com certeza, Marcos. Foi um desafio grande trabalhar principalmente na nossa comunidade. A gente focou também bastante por nós sermos uma tribo indígena aqui de Cidrolândia, onde a maioria de nós somos família. Então, assim, a responsabilidade realmente aumenta. A gente foi ouvir a comunidade das demandas que existem na nossa comunidade e agora, a partir do dia 1 de janeiro, a gente vai trabalhar bastante em cima da questão do atendimento nas aldeias. Não só nas aldeias também, mas nós temos bastante voto aqui na cidade e também a gente querendo ter um olhar especial por eles. O que seriam as prioridades, Otacir? As prioridades, acima de tudo, o que mais a gente tenta trabalhar ao longo dos anos lá embaixo nas comunidades indígenas é a questão da produtividade no campo. Nós temos muitos tios, parentes, companheiros que trabalham na agricultura que falta assistência, não só de agora, mas de muitos anos atrás, que eles vivem da agricultura. Então, a princípio, a gente quer dar um foco especial na questão da agricultura, também na saúde, que está em uma situação bastante crítica na CESAE, e também para o município. Eu sou um vereador indígena, mas também eu quero trabalhar para a população de Cidrolândia, no modo geral. Agora, depois de eventualmente eleito, estamos aí praticamente entrando no mês de novembro, começam as articulações para definir a nova mesa diretora da Câmara Municipal. Presidente, vice-presidente, secretário, enfim. Já começou as articulações, você já foi chamado para alguma roda de conversas, como que está sendo o seu posicionamento neste momento? Muita gente já me ligando também, me pedindo apoio. Os candidatos de agora, a partir desses momentos, já estão atrás de formar a mesa diretora. E, a princípio, todos nós somos competentes para também assumir a responsabilidade na Câmara, porque eu fui eleito com 417 votos, 417 oportunidades, na verdade, que a gente tem, para demonstrar um trabalho, acredito, diferenciado para a população de Cidrolândia. E os namoros estão começando, né? Estão começando, um pedindo apoio para o outro. Seu nome está à disposição, então? Com certeza, meu nome está à disposição também. Já procurou alguns companheiros, não? Na verdade, a gente tem umas conversas, né? Mas, assim, a princípio de tudo, o nome também está à disposição para disputar a presidência da Câmara. Eu acredito que os 15 eleitos têm competência suficiente para fazer um bom trabalho. E tem muitos candidatos novos também, que eu acredito no potencial deles. E, na verdade, agora, o que tem que fazer? Desempenhar um grande trabalho para que a população de Cidrolândia realmente comece a voltar a ter confiança na política. Qual a sua avaliação, eventualmente, o senhor que esteve pedindo voto, batendo de casa em casa, porta a porta, ouvindo os reclames da sociedade, ouvindo as dificuldades de todas as esferas da sociedade, né? Principalmente, obviamente, fez uma campanha muito grandiosa na comunidade indígena, mas 50% dessa votação também veio de outros setores da sociedade. Quais seriam, na avaliação do senhor, as prioridades e, acima de tudo, quais os grandes desafios, a seu ver, que o próximo governo vai ter pela frente? Eu acredito que o atual prefeito vai encontrar muitas dificuldades para executar o seu trabalho, porque os problemas são muitos, né? São muitos problemas, tanto na agricultura familiar, nas aldeias que precisam de uma assistência, na saúde, na educação, os assentamentos, né? Então, assim, os desafios vão ser enormes, grandes demais. Espero que possa desenvolver um trabalho também, né? Focado nos problemas que existem na nossa população de Cidrolândia. Questão da habitação, da saúde, enfim. São vários meios que ele vai ter que focar mesmo para tentar fazer um bom governo. Otacir Pereira Figueiredo, 32 anos, eleito vereador, 417 votos, 218 votos vindo da comunidade indígena terena. Muito obrigado pela sua participação. Nós, do Regionista, desejamos sucesso ao senhor, que, acima de tudo, o senhor consiga desenvolver um trabalho acontento e, de alguma forma, responder à altura, à confiança que a sociedade eventualmente deposita no seu trabalho no Legislativo Municipal. E deixo aqui os microfones para os seus agradecimentos. Quero, acima de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade de poder representar a minha população indígena e também a população de Cidrolândia na Câmara Municipal e dizer que pode esperar do gringo um grande empenho no trabalho. Eu sou novo nessa caminhada política, né? Mas a gente está aqui também sabendo que a gente tem um desafio enorme pela frente e eu vou fazer o possível para mostrar um bom trabalho, um bom governo, que a nossa comunidade precisa, nossa população precisa de um atendimento especial, um atendimento que visa olhar pelo problema da nossa população de Cidrolândia. E quando eu coloquei meu nome para disputar essa eleição, Marcos, eu disse para onde eu tenho ido que as pessoas não iam levar nem menos de um minuto para votar em mim. E eu teria quatro anos para trabalhar por elas e é o que eu quero fazer, né? Espero do gringo um grande empenho, um grande trabalho e quero mandar um beijo carinhoso para todas as pessoas que votaram em mim e dizer que eu estou com toda a energia, a gente está aqui também para fazer o possível, para também contribuir no município, naquilo que for necessário, naquilo que for preciso e que for pelo bem da população. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti